E aí, turma, vocês viram o que a gente tem que passar pra chegar na escola? É, tá cada dia mais difícil. Temos que driblar todas essas coisas. É, desviar de lixo, de gente. A gente precisa fazer alguma coisa. É, mas o quê? Tenha uma ideia. Fala aí, mo. Que tal a gente falar com o professor Renato? Boa, turma. A diretora precisa saber disso. Sabe o que a senhora falou sobre a participação da comunidade nos assuntos do bairro? Que se a gente se unisse, o nosso bairro podia ser um lugar legal. Tem muita gente vivendo na rua, precisando de ajuda. É isso mesmo, pessoal. Vamos acionar os órgãos públicos, os moradores do bairro e descobrir o que a nossa comunidade tem a oferecer. A participação de todos é fundamental. Claro que é. Demorou. Pode contar com a gente. Legal. Olha que legal. Todo mundo quer ajudar. São tantas sugestões. Algumas até bem simples pra gente colocar em prática. Espero que essa onda de mudanças pra melhor continue. Pelos bairros, cidades, estados, países... E por todo mundo. E por todo mundo.